Hello, 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 eu sou Cleidson Barbosa e você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clei, a mais um Inglês com Clei live. E rapaz, está no bug. Para participar ao vivo aqui do Livecast, você tem que me seguir no TikTok, Inglês com Clei, tudo junto, lembrando que Clei é C-L-E-Y. E se você não pode participar ao vivo, então você pode acompanhar as gravações. Elas estão disponíveis no YouTube, é só procurar Inglês com Clei livecast, porque no YouTube tem dois canais. Tem o meu canal oficial, eu estava no meu canal oficial agora e ia dando um super aulão sobre como pronunciar qualquer palavra em inglês e vai sair do ar. Então, se você está lá no canal principal, você vai poder conferir. É só ir lá, se inscrever, tocar no sininho que vai ter lá quando você se inscrever, para que você possa ser notificado quando eu estiver ao vivo. E tem também o meu canal, que é só para as gravações aqui das livecasts. Então, vai lá, se inscreve também, toca no sininho para ser notificado. Assim como aqui, se você me segue aqui, tem que tocar no sininho para você saber a hora que eu estou entrando, tem que tocar no sininho, pode seguir. As versões em áudio, na verdade a versão em áudio das gravações da livecast, você pode encontrar nas plataformas de distribuição de podcast. Procura lá, inglês com Clay, livecast, e é dessa maneira como você vai me encontrar também em todas as mídias sociais, no Instagram, aqui no TikTok, no Twitter e todos os etc. Alright? E quero lembrar também que essa livecast é um oferecimento do curso Inglês do Zero com Clay de som barbosa. O Inglês do Zero é o curso que vai ajudar você a aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples, prático e divertido. Para conhecer o curso Inglês do Zero, é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando esse episódio. Amém? Recados da paróquia dados. Hello! Quem está por aí? Pode dar o seu hello, pode dar o seu olá. Matheus está dizendo, quero viver nos Estados Unidos quando tiver 21 anos. Ótimo! Quantos anos você tem agora, Matheus? Você já conferiu o intercâmbio? Já pensou o que vai fazer lá? Você quer trabalhar? Você quer estudar? Você já aprendeu inglês? 15? Ah, rapaz, é uma boa meta. É uma boa meta. Eu vou estar sendo até realista, porque você poderia até dizer que queria ir lá quando estivesse com 18. Mas eu acho boa meta. Se você quiser aprender inglês daqui pra lá, eu acho que seria uma boa. O Mark está dizendo hello. Hello, Mark! O Matheus. Em inglês, só o básico. Bem, se você se aperfeiçoar, eu tenho certeza, nossa, dá tempo demais pra você ficar fluente. Embora cada pessoa tenha seu tempo, cada pessoa tenha seu ritmo, não dá pra gente padronizar tudo. Hello! See you, Nova! Welcome! Eu dou welcome pras pessoas que começam a seguir. Inclusive, se você ainda não me segue, você tá aqui e não me segue? Segue agora, antes que a gente se perca, porque comigo você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. A não ser que você realmente queira vir ser meu aluno. Aí, é no link do perfil ou da descrição, tá bom? Mas se você quiser participar das lives, acompanhar os meus conteúdos gratuitos aqui na internet, me segue. Segue que é de graça. Se o Nova tá aplaudindo aí, Matheus, a minha professora só sabe passar texto de um quilo pra copiar. Não ensina... Pois é, hello, Caio! Welcome! Hum... É o seguinte... Gente, quem não segue, segue agora, tá bom? Segue agora pra não me perder. Segue agora pra não me perder. É... Hum... Essa professora, eu suponho que seja da sua escola, certo, Matheus? Infelizmente, no Brasil, as aulas de inglês, elas não são pensadas pelo... pelo governo. de modo a fazer você falar inglês. Então, na escola, é como se fosse pra você ter uma visão geral das coisas. No caso do inglês, pra você entender um pouco mais da língua. Você estuda gramática, você estuda alguns tópicos sobre a língua e normalmente sobre a estrutura da língua. Mas, infelizmente, no Brasil, pelo menos, a gente não aprende inglês na escola. O Caio tá dizendo aula de inglês na escola é só verbo de subir. Então, é muita gente... Muita gente reclama que na escola só vê verbo de subir. Isso quando vê. Inclusive, deixa eu só conferir se a gente tem algum episódio anterior aqui falando sobre isso. Que eu acho que realmente esse é um ponto que eu não me lembro de ter tratado aqui no livecast. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou ver aqui só pra ver se eu entro nesse assunto aqui. Gente, quem não me seguiu segue ainda. Vocês vão me ver falando assim de vez em quando porque às vezes a gente perde. Às vezes a pessoa chega aqui e acontece algum imprevisto aí. Dá uma falha na internet, na plataforma e tal. E a pessoa me perde. Mas vamos lá. Deixa eu ver alguns assuntos que a gente já começou. Hello, Davi! Davi dizendo Oi, teacher! Ó, a gente já viu saudações clássicas, formais, saudações e despedidos. Vocês podem ver saída de gravações no... nas plataformas de podcast, tá bom? Mais respostas para saudações, despedidos em inglês, de verbo de subir, contrações da primeira de subir. A gente já viu um bocado de verbo de subir também. Você já fala inglês a maior habilidade para realmente falar. Música é essencial para todo iniciante. O que mais? A chave da compreensão. O inglês é mais fácil porque o inglês você gosta de outra língua, você se cansa de estudar, como aprendi inglês do zero, por onde começar, como entender o inglês. É, é, tá aí. Eu acho que a gente vai ter uma boa pauta hoje. O Rui Menezes, I wanna learn English. Good! You're doing well. Você já tá começando bem, tá passando aqui da live. E quem não me seguiu ainda segue, viu? Galera, eu sei, vai ficar meio chato dizendo isso. Mas assim, é, é o que eu posso fazer enquanto eu sou pequenininho ainda, tá bom? E, seguinte, o que é que acontece? Um ponto aqui que eu tô tentando fazer, inclusive no meu curso, é pegar esse abismo que existe entre o inglês da escola e o inglês de um curso que você normalmente faria por aí. Qual é o problema que eu vejo em cada um? É que na escola você quando você estuda, quando realmente você tem aula de inglês, o normal, não tô falando das exceções, não tô falando das escolas bilingües, eu tô falando escola padrão aí, uma escola tradicional, ok? Você vai estudar sobre a língua, ver, 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 talvez um verbo to do, talvez alfabeto em inglês, mas você vai ver muita teoria, vai ver muita técnica e coisa técnica sobre a língua e tal, mas dificilmente você vai realmente usar o inglês. Você acaba vendo muita teoria e pouca prática quando vê alguma prática. Então, o inglês fica aquela coisa abstrata. É como um problema que muita gente tem também na matemática que você, ok, existem os exemplos, ah, duas laranjas mais três laranjas. Dessa maneira a gente consegue ver quando o professor fala, por exemplo, ah, quanto é cem reais mais quatrocentos reais. A pessoa, ah, quinhentos reais, beleza. Você tá trazendo de forma tangível que dá pra visualizar. Agora, quando é um monte de número e símbolo, a pessoa que vê de primeira ela pode ficar meio apavorada e não é muito diferente da experiência que muita gente tem com o inglês na escola que chega lá a verbo to be, a verbo to do, começa a ver um monte de regras de gramática, começa a ver e na prática mesmo, beleza. Cara, o inglês é uma língua. A língua, ela serve pra se comunicar. E quem é que usa o inglês pra se comunicar na escola? Lógico, mais uma vez, eu sei que existe, mas não é típico. É excepcional, tanto que uma escola que é bilingüe, que tem curso de inglês, eles usam isso como propaganda, como diferencial. Tá entendendo? Por outro lado, também existe o que eu vejo que acaba trabalhando muita gente nos próprios cursos de inglês, eu vou falar. Só dizendo que quem não me seguiu ainda, segue, galera, pra aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. Tem o Rui Menezes dizendo, I wanna learn English? I can't understand native English speakers yet. You can't understand native English speakers yet, but you can do it. Você ainda não pode entender falantes nativos de inglês, mas logo mais você vai poder. é só você praticar, ver o que tá ao teu alcance aí, tenta ouvir músicas em inglês, tenta consumir conteúdo, não só séries e filmes, mas também tenta pegar vídeos no YouTube, muda a velocidade, tenta ir repetindo o que eles vão falando, entre em contato com pessoas, se você joga online, tenta se comunicar com alguém online mesmo, no jogo, com o pessoal que joga. Tem a galerinha que eles começam a encontrar que fala inglês, tem os sites pra maior de 18 anos. Se você for maior de idade, existem sites que você pode encontrar pessoas aleatoriamente na internet e você pode escolher a língua que vai falar. Agora, cuidado, porque nesses lugares você vai encontrar todo tipo de pessoa. Então, onde tem uma câmera, você sabe que pode ter alguém sem noção. O Rui disse they speak really fast e eles acham que a gente fala rápido. Esse they speak really fast, quer dizer, eles falam muito rápido, mas eles acham que a gente fala rápido. É porque existe a conexão entre as palavras, existe o jeito mais reduzido deles falarem, que é a mesma coisa que a gente faz no português também, só que a gente está acostumado porque você sabe quais são as palavras que eu estou falando nesse bolo de palavras que eu estou falando. Então, eu estou falando agora, eu estou falando agora de um modo que não é tão rápido, na verdade, estou falando até mais devagar, mas você consegue entender tudo porque você sabe quais são as palavras que eu estou dizendo. Obrigado, Henrique! Galera, vamos aplaudir o Henrique que está contribuindo com a nossa live. Ele mandou um presentinho para a gente, a pessoa que está ao vivo pode mandar presentes virtuais. Esses presentes virtuais são alguns presentinhos aqui que você pode escolher. O que o Henrique mandou é uma rosa e é uma maneira também de ajudar aqui o projeto porque na medida que você vai mandando um presentinho, um presentinho aí de grão em grão a galinha enche o papo aí vai cair umas moedinhas na minha conta e dessa maneira o projeto começa a se pagar. Obrigado, obrigado Henrique! Thank you very much! Então, quando a gente se acostuma não só com as palavras mas também com a conexão delas, como elas ficam juntas quando alguém está falando, isso vai ficando mais fácil para a gente também. Então, é uma questão realmente de prática. Quando você, por exemplo, eu digo assim, a gente esperou o ônibus mas o ônibus não veio. Ó, a gente espera o ônibus mas o ônibus não veio. Não é exatamente a gente pegou o ônibus. Se a gente fala assim, fica estranho. Não é porque o ser humano ele vai falar as coisas juntas e as palavras estão conectadas no inglês também. Caio, como se diz grão em grão a galinha e o papo em inglês? Boa pergunta! Olha, é uma boa expressão idiomática. Se vocês voltarem em duas casas nos episódios vão ver que os episódios são sobre expressões idiomáticas. Vamos ver. É, como se diz se diz de grão em grão a galinha encheu. pá, vamos lá. Ah, em inglês esqueci de em inglês. Ok. eu não sei se é uma se é se é uma expressão oficial mas tem aqui, ó. You start at the bottom and work your way to the top. É, eu acho que já ouvi isso. You start at the bottom você começa de baixo and work your way to the top e dá um jeito pra chegar em cima. The problem is the accent. Então, você tem que se acostumar com o accent que é o sotaque. O jeito que eu falo eu não sei de onde você é mas o jeito que eu falo por exemplo não é o jeito padrão que você vai ver na mídia assim se você se você for ver na televisão ou no rádio ou até no YouTube você vai ver normalmente quando alguém tá falando com o meu sotaque a pessoa é uma piada ou é um personagem ou é um personagem cômico porque o nordestino ele ainda é tido como como piada. Quando quando não é como uma escória sabe então pra quem tá vendo em 2022 em em junho de 2022 hoje é dia 13 de junho e nossa o que já teve de polêmica por causa da Juliette que é o pessoal se incomodando dizendo que que é feio o jeito que ela fala porque ela é nordestina e já falam do Gil do Vigor que era meu vizinho aqui e tal bem a gente se acostuma mesmo que a pessoa não goste inclusive muita gente pensa que não tem sotaque mas tem se você é de São Paulo você tem sotaque se você é do Rio de Janeiro eu sinto informar mas você também tem sotaque se você é do Sul é do Rio Grande do Sul do Paraná sinto muito você pode pensar onde eu moro a gente não tem sotaque tem tem porque se você fala diferente das outras regiões então quer dizer que pra você pode ser que você não tenha sotaque mas pra quem tá de fora vai saber que você fala de um jeito que é diferente esse é o teu sotaque bem dando continuidade eu falei do problema maior que eu vejo na escola pública porque a função da escola pública o sistema ele não ele não basicamente ele não ele não pretende ele não tenciona que você aprenda inglês a falar inglês na escola então a forma como é construída e eu não tô falando só da grade curricular não o próprio modelo de ensino de ter sei lá mais de 40 pessoas na sala e tal olha gente pra quem é professor pra quem é professor o professor tem que ser babarra tem que ser pai mãe psicólogo o cara tem que se virar existem profissões mais complicadas existem eu vou ser sincero ser professor não é como cortar cana de meio dia e perder dedos membros na lavoura não é agora é o professor ele tem mais ou menos aí ele tem menos de uma hora digamos aí 50 minutos normalmente na sala cheia de gente e aí o professor ele tem que preparar a aula com antecedência antes de preparar a aula com antecedência ele tem que fazer todo um cronograma pra entregar já com mais antecedência ainda se ele precisa tem que fazer dizer se vai precisar de material quando a escola providencia caso contrário ele tem que trazer do próprio bolso dele mas tem que saber qual material que ele vai utilizar quais são os recursos ele faz tudo ele tem que fazer uma projeção do semestre depois do bimestre depois das próximas aulas e aí baseado nessa programação ele tem que planejar a aula então eu acabei de dar uma aula agora que eu passei praticamente uma semana planejando nessa aula que eu fiz no youtube preparando material e tal e não foi como eu queria ainda mas tem um prazo imagina o professor que dá 10 aulas por dia que dá 10 aulas por dia aí beleza isso ele passou um tempão planejando uma aula depois da aula ele vai ter que fazer um relatório como é que está cada aluno como é que está a compreensão oral como é que está escrita como é que está a pronúncia e tal tem que pegar as atividades corrigir as atividades e aí levar também horas para cada aula que ele deu só que o professor ele não vai ser pago normalmente ele não vai ser pago pelas horas de planejamento dessa aula e nem após a aula quando ele tem que fazer relatório quando ele tem que corrigir as atividades não ele só vai receber quando muito por aquela hora em sala de aula e aí beleza ele vai ter que ser o gestor da sala de aula enquanto ele dá o conteúdo ele tem que ter o conteúdo dado ele tem que certificar de que todo mundo está acompanhando o conteúdo que todo mundo está conseguindo reproduzir o que ele quer que reproduza que ele está conseguindo desenvolver em cada aluno aquela habilidade e ainda tem que conter briga quando tem briga dar um jeito com o material quando falta material quando de repente algum aluno tem uma necessidade maior alguma dificuldade às vezes o aluno tem uma condição que dificulta que ele acompanhe os outros alunos com o mesmo ritmo então eu não estou dizendo que isso justifica agora imagina um professor tem que passar por ele tem que passar horas planejando a aula tem que planejar horas depois para a aula que ele já deu só vai receber por aquela aula durante aquela aula ele tem que se virar em mil ele vai ter que ouvir a queixa dos alunos muitas vezes o professor tem que ficar ouvindo a queixa dos pais porque tem pai e mãe que chega e faz olha professor esse homem está se comportando mal fale com ele que eu já disse eu vou dizer para o seu professor gente tem que envolver a coordenação no que está tendo dar satisfação às vezes tem que ficar entrando em contato com a família do aluno tem que ter encontros de pais e mestres visitar bem mais uma vez não estou justificando isso só que porque em outros países o professor consegue porque o sistema é desenvolvido de modo que o professor consiga aqui cara olha e para o que o professor recebe eu nem vou dizer quais são qual foi o maior valor em sala de aula nessas escolas tradicionais que eu já recebi nem vou dizer nem vou dizer e pois é então e o professor tem que cumprir com a carga horária a grade curricular que é passada para ele e as habilidades que ele tem que desenvolver então tem muito professor que ainda tenta fazer os alunos usarem ainda tenta desenvolver outras atividades e tal beleza mas é muito além das condições que normalmente permitem beleza isso na escola certo aí tem escola que vai realmente criar uma atmosfera para isso fazer grupos menores em semicírculo toda aula vai ter ali um projetor para o professor vai o professor dizendo que precisa de alguma coisa eles vão enviar e tal normalmente isso acontece em aulas em cursos particulares o curioso é que o Brasil é o país que mais vende cursos de inglês no mundo e ainda assim só 5% da população fala inglês e menos de 3 é fluente então qual é o problema eu diria com os cursos de inglês pagos hello Bladeson Bladeson está rindo aqui Bladeson na escola que é onde o aluno ele não vai aprender a falar o inglês o Bladeson está dizendo já comprei olha eu não estou dizendo que é errado você comprar eu já comprei tanto curso agora cara enquanto na escola a gente vê muita teoria e pouca prática nos cursos uma coisa que é comum acontecer inclusive eu vou dar um detalhe que na escola não raro muito comum muito mais do que você imagina a pessoa que está dando aula de inglês ela não fala inglês welcome Bladeson não raro inclusive muito comum a pessoa que está dando aula de inglês na escola não falar inglês ela está ensinando o que ela aprendeu e às vezes é um professor sei lá de biologia que está dando aula de inglês às vezes é um professor de sociologia eu estou desmerecendo a competência dele não não estou mas às vezes o professor é desviado da função dele de dar aula de física e vai ter que dar aula de inglês então é muito comum você ver pessoas que estão dando aula de inglês e que não falam inglês ok vamos agora vamos agora para os cursos de inglês qual o problema que eu percebo é o contrário é como se fosse um extremo oposto existem exceções? existem mas não é raro primeiro eu vou dizer o que é o contrário ainda mas primeiro cara você tem que ir fazer um contrato que você vai ficar preso mais de um ano e aí você vai ter que pagar pelas aulas tem que pagar pelo material escolar tem que pagar por não sei o que olha está errado isso não eu acho que é justo porque isso custa né a pessoa que está promovendo o ambiente ali e tal tem gastos é tudo justo agora caramba tem livro que você chega lá e você vai usar tal livro caramba tem livro caro demais pô os livros são caros olha só para ter uma noção normalmente você gasta só com a mensalidade e material escolar uns estou falando dos cursos mais populares populares no sentido de mais baratos você gasta uns 500 reais com a mensalidade e material escolar e material sendo que muitas vezes o material o que? é um livro e aí uns 100 reais é referente a mensalidade e uns 400 é o livro cara não é para todo mundo o Gleitson está dizendo verdade na minha época eram professores de outras matérias pois é cara inclusive por alguma razão até os alunos achavam ah inglês eu ouvia muito só inglês é faculdade facultativo inglês é facultativo o que é isso? facultativo ah você você assiste a aula se quiser porque já está todo mundo passado as pessoas simplesmente assim você via tanto de enfim tanto de alunos quanto de não vou dizer dos professores mas das pessoas que colocavam os professores como ah inglês faz alguma coisa aí porque né bem cara vou também para os cursos sem entrar no mérito financeiro que beleza ah o curso é caro a pessoa tem o direito de cobrar quanto ela quer tem tem é uma propriedade intelectual da lei da escola e assim é é uma maneira de ganhar dinheiro com livro no Brasil já que os livros eles são muito caros inclusive os livros digitais né você vai comprar um ebook e as vezes o livro está sei lá um real de diferença do livro físico para chegar na sua casa com com sei lá com com frete mas beleza a pessoa tem o direito tem nem não vai ter acesso então isso inclui também toda a questão de um sistema mas vamos supor que você está investindo dinheiro do seu bolso está pagando caro para você ir para um curso de inglês um curso presencial mesmo que você vai gastar com combustível ou se você vai de ônibus você vai gastar com passagem enfim você vai gastar com condução vai gastar o tempo para chegar lá quando você de repente tem que se alimentar por lá vai gastar com alimentação e tal enfim lá também é muito comum lá eu estou dizendo assim cursos de inglês que você está pagando caro você chega lá com a sua cabeça está como ah eu vou aprender a falar inglês aí o professor oi bem-vindo no português a partir de agora proibido português aí dá um piripaque na pessoa porque a pessoa meu Deus do céu eu vim aqui eu vim aqui justamente para aprender como fala inglês mas agora eu estou tendo que falar só inglês mas eu ainda nem aprendi como é que eu vou falar então eu estou dizendo que esse não é um bom método na verdade é só o que eu acho é que não é todo mundo que está preparado psicologicamente para passar por esse nível de por esse processo pedagógico inclusive a gente é ensinado que ah o melhor jeito de aprender inglês o melhor jeito de aprender inglês é com um nativo de preferência um que não fala inglês um que não fala português que é um contraponto até a escola gente quem não me seguiu segue segue e toca no sininho para ser notificado quando eu estiver ao vivo você vai aprender inglês de um jeito simples divertido e gratuito tá bom? e aí qual que é o contraponto? é que enquanto na escola muitas vezes o professor ele não sabe falar inglês num curso especialmente os cursos assim mais maiores assim os mais caros muitas vezes o professor não fala português então muitas vezes o que está acontecendo é que você está aprendendo a falar uma língua estrangeira com alguém que não aprendeu uma língua estrangeira beleza ele entende ele entende ele entende de inglês você vai ver como é a pronúncia de um nativo ele pode falar coisas típicas de onde ele viveu e tal eu não estou dizendo que isso é ruim você ter contato com nativos a questão é você vai ver que tem muita gente que vai dizer você só aprende a falar inglês se for com nativos e quando muitas vezes esse nativo nem sabe falar português muitas vezes ele nem aprendeu uma língua estrangeira ele não sabe como é o processo de você ter que desenvolver um novo cérebro para começar a pensar em um outro idioma então mais uma vez eu não estou criticando o professor nativo o que eu estaria criticando é justamente a crítica a professores não nativos porque cara eu passei por um processo que vai que vai servir para ajudar você a passar pelo seu processo a Adriana Domingos se dá docinha acabei de sair do Youtube eu dei um aulão de quase duas horas sobre como pronunciar qualquer palavra em inglês pode me procurar nas mídias sociais inglês com Clay tudo junto CLY e eu tenho meu curso online também meu curso onde eu tenho encontros com meus alunos por videoconferência tenho meu próprio material didático e galera o que eu falei do do que você normalmente paga num curso dá até vergonha de eu dizer quanto que você pagaria para ser meu aluno pelo menos por enquanto então quem quiser conhecer meu curso online está no link da descrição caso você queira ser meu aluno olha o preço que está atualmente vamos lá é o preço de um lanche por mês pega um lanche por mês e com isso e você tem ainda sete dias para decidir se vai querer ficar ou não enfim está no link da descrição tá bom esse é para você ter o curso os materiais estão mais para ter videoconferência para participar inclusive estou tendo agora uma promoção aí que você tem de dois a três encontros ao vivo comigo dois são por videoconferência você ganha material didático ganha assim que você se inscreve você já recebe automaticamente todo o conteúdo todas as aulas já estão gravadas com as aulas em vídeo em o áudio em MP3 o material didático em PDF você entra para os grupos do Sparkle e o grupo do WhatsApp tem uma outra professora comigo aí um encontro vai ser para a gente ver lição a lição as aulas que você já recebe gravada a outra aula é para a gente botar em prática o que você está aprendendo e o outro encontro são os encontros ao vivo que são aulões ali de conteúdo como eu disse essa aula que eu dei agora foi sobre como pronunciar qualquer palavra em inglês se você for no no YouTube vai estar disponível ainda mais logo mais eu vou tirar essa aula vai ficar só com os alunos que vão receber aula em vídeo o PDF o áudio em MP3 então ainda tem um acompanhamento individual e personalizado comigo com a outra professora quem entrar agora vai conseguir pegar o curso do começo e vai poder fazer tudo isso aí eu tenho que saber ver quanto é que está o preço mas são enfim é menos de 50 reais por mês é que eu não estou com o preço exato eu vou levar um tempinho aqui para ver porque a gente usa a plataforma do Hotmart do Hotmart mas faz o seguinte quem tiver dúvida fala comigo no no privado do Instagram manda por DM lá fala comigo inglês com Clay tá bom tudo junto Clay S-L-E-Y thank you Edson thank you Edson acabou de mandar uma rosa para mim acabou de mandar um café mais um presente virtual thank you Edson obrigado Edson então Adriana Sério vai lá segue no Instagram manda um DM para mim que a gente vai poder conversar vai poder tirar todas as dúvidas e amanhã hoje a gente teve essa live no YouTube se você vai poder acompanhar amanhã vai ter a lição 2 thank you obrigado Adriana obrigado pela rosa thank you very much muito 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 obrigado quem quiser conhecer o curso inglês do zero o link está no perfil e lembrando quem entrar agora tem tem direito a tudo isso que eu falei então isso realmente está sendo uma oferta aí uma oferta que não dá para fazer sempre porque não é só um acesso um login não é só um login e uma senha não você vai ter já um curso completo vai ter encontros semanais é um serviço meu de outra professora que também tenho que pagar essa professora que por mais que ela seja legal ela não trabalha de graça nem eu quero que ela trabalhe de graça então é um serviço mesmo é um serviço personalizado que a gente faz para acompanhar você em cada passo Adriana a duração é de quanto tempo? o curso inglês do zero é estranho dizer desse jeito mas calma deixa eu terminar de falar mas assim o curso inglês do zero pode ser concluído em 24 horas eu não recomendo que faça tudo de uma vez são 24 lições cada lição tem a estimativa de ser concluída em uma hora já incluindo as atividades então você já recebe automaticamente já com todo o material de dados com tudo que você precisa tudo que você precisa é eu mostro a pronúncia de cada palavra do vocabulário até a última lição porém tem a tutoria que é onde a gente faz as videoconferências semanais para ir dissecando ali cada lição junto com você a gente vai fazer junto com você a gente só não faz atividade por você mas a gente faz as lições lição a lição diálogo vocabulário tópicos então essa tutoria ela dá 6 meses porque são 24 lições e 24 encontros semanais dá um semestre e você tem acesso ao super clube do inglês que são os encontros semanais para a nossa prática para tirar dúvida para praticar com filmes, séries animações música conversação aí você tem um ano de acesso ao super clube do inglês tudo isso aí além do meu acompanhamento da acompanhamento da outra profissão você vai ter acompanhamento de dois professores e a gente vai ver como está a tua leitura como está a tua escrita como está a tua escuta como está a tua fala a tua pronúncia enfim a gente vai fazer isso aí de forma individual e personalizada aí a gente não vai corrigir para dizer que está certo não a gente beleza vai por aqui você o caminhão não é esse o caminhão é o outro lado vai ali pelo outro lado pronto beleza agora continua é isso a gente vai te segurar aí no braço vai te levar no braço da lição 1 até a lição 24 Nessa Almeida bem-vinda e gente quem não está seguindo ainda lembra lembra o seguinte que perca aí beleza bem-vinda Nessa que bom você gostou Adriana olha sério galera quem não foi no YouTube ainda quem não foi no YouTube ainda vai sair do A essa aula esse aulão aí de quase duas horas sobre como pronunciar qualquer palavra em inglês vai sair do A e vai para a plataforma exclusiva dos alunos tá bom então eu recomendo realmente que você veja procura inglês com play no YouTube procura o último vídeo lá que eu acabei de sair de lá aí lá vai ter no YouTube dois canais tem meu canal oficial e tem o das gravações aqui das livecasts e bem no das gravações tá bem pobrinho ainda eu ainda sou bem pequenininho mas no canal oficial tá chegando em 5 mil pessoas que assim pra mim já é um número cara não lançava com 5 mil pessoas eu ia precisar de um eu ia precisar de um lugar grande pra poder colocar 5 mil pessoas agora na outra tem pouquíssima gente procura nas plataformas de distribuição pra poder acompanhar as livecasts por aqui Ricardo welcome Ricardo bem vindo quem ainda não seguiu galera segue que aqui você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito a não ser que você queira ser meu aluno como é o caso da Adriana aí fica complicado também é sério eu queria poder fazer isso gratuitamente mas além de ter muito custo envolvido é como eu tô pagando minha desconta tá bom então quem não segue ainda no youtube vê lá sério deixa teus comentários lá pra gente poder fazer a intenção é a gente fazer sempre separa um tempo pra mim claro fala comigo no no instagram agora vê bem amanhã é a lição 2 dá tempo ainda de você ver a lição 1 participar ao vivo da lição 2 então eu acho que tá no momento perfeito pra você começar ah Nessa eu super te entendo professor você também é professora Nessa e vocês vão me ver de vez em quando dizendo pra pra a galera seguir porque aqui no no tiktok tem muita gente que chega e sai né chega e sai e tal então as vezes sai por acidente e não sabe como é que faz pra voltar sou espanhol você é de espanhol chica muito bem muito bem estou a completar minha formação em espanhol também então muito gosto você é de letras também a Adriana pelo instagram eu não sei qual foi a pergunta se foi pelo instagram mas fala comigo pelo instagram manda uma dm pra mim que dá pra gente falar ainda por lá tá bom ainda assim eu sugiro que dê uma olhadinha no youtube não é assim que maravilha sim terminou este ano eu ia a encerrar este ano pero não não pude não pude não pude fazer mas talvez próximo ano não sei só Deus sabe Adriana tá dizendo ok então faz isso mesmo vai no instagram lograrás dios te oiga muchas gracias é vai no instagram procura inglês com clay tudo junto e clay se ela é y fala comigo por dm fica mais fácil pra tirar dúvida se antes quiser conferir todos os detalhes do inglês do zero nesse etapa boa noite vou dormir amanhã trabalho Adriana thank you very much muito obrigado por aqui fala comigo porque pode deixar dá tempo de te alcançar ainda ou dá tempo de você alcançar a turma ainda é sério o tempo perfeito é esse aqui é sério pra você alcançar e enfim a gente vai te acompanhar tá certo não é só um login a senha pra você assistir não você vai receber todo o material didático sem nenhum custo adicional e você tem sete e você tem sete dias pra decidir se você vai querer ficar ou não tá bom nesse momento o professor queria muito aprender o inglês e qual tá sendo o teu maior desafio agora nessa o Rony tinha um reglo e hello Rony Rony faz tempo nossa faz tempo Rony faz tempo não faz ok Adriana tá dizendo ok é sabes espanhol vale espanhol é muito muito mais difícil que inglês estar estudando japonês ah certo ah sim quanto mais linguagem se dedica é menos é mais energia pra você aprender menos né em sério sim por supuesto por supuesto que é é que é algo que muita gente não não crê quando lo digo pero inglês é é é muito fácil se comparas com al lado de espanhol ou português estás de acordo que português é aún mais difícil espanhol a é sempre a e é sempre e i é sempre i o é sempre o u é siempre u pero português é muito mais complejo e inglês love i love you love we love you love they love entonces é mais complejo inglês é muito difícil para mim já o espanhol aprendi muito fácil provavelmente porque você passou mais tempo com espanhol do que com inglês se tivesse sido o contrário eu estaria falando inglês com certeza se a Nessinha está dizendo se inclusive eu estava falando aqui Nessinha dos perrengues que a gente passa como professor que é cara só o fato da gente ter que passar horas planejando uma aula e fazendo toda a projeção do que vai precisar e tal hello jurema welcome de você planejar e fazer a programação do semestre depois do trimestre do bimestre planejar cada aula o que vai precisar quando a escola libera alguma coisa quando não libera você tem que trazer do próprio bolso e aí tem o momento da aula que você tem que gerenciar a aula você tem que fazer o pessoal aprender você quer fazer a pessoa falar mas também vai ter que gerenciar os conflitos expectativas fazer relatório em tempo real ali para ver quem é que está lendo escrevendo ouvindo falando e depois da aula você ainda vai ter que fazer um relatório do desempenho dos alunos de cada aluno tem que corrigir atividade tem um trabalho prévio tem um trabalho pós mas você só recebe pela hora aula você só recebe pelo que você deu em sala de aula e se você evitou uma guerra se você impediu que a escola tacasse em fogo se você impediu até coisa pior mas você não cumpriu com enfim com a aula que tinha que ser dada se você não concluiu o assunto ali não adiantou de nada porque você vai ser cobrado pelos assuntos que você tinha que dar se você tiver alguma coisa para complementar fica à vontade a Jurema está dizendo boa noite boa noite Jurema o eu interestela é professor de inglês sou eu interestela sou nice to meet you e você o que você faz nesse almeida está dizendo é verdade pois é se tiver alguma experiência para compartilhar pode ficar à vontade eu estava inclusive mencionando que o que eu vejo como o maior problema na escola é que você vê muita teoria pouca prática nos cursos inclusive você às vezes vê muita prática mas desculpa uma das coisas que eu estava mencionando que às vezes o próprio professor não sabe falar português no curso e cara acredito que tem curso que não deixa você explicar algo baseado em gramática tipo você não pode dizer ah porque é é I am o are he não você tem que fazer a pessoa perdão repetir mas não pode fazer ela pensar cara a gramática eu também sou contra você querer aprender a gramática antes de falar agora a pessoa que ela está já aprendendo a língua a gramática ela vai ajudar a gramática ela não deve só para esclarecer o papel da gramática ela deve servir para explicar a língua e não para conduzi-la não para regê-la não para determiná-la não o interstellar está dizendo eu estudo inglês minha escola tem curso de inglês integral e um colégio integral exclusivo e público e ainda muito não dava poxa cara como eu queria é sério minha escola pública não tinha nem merenda não tinha nem merenda cara você tem uma noção de como era a escola tipo os maloqueiros entravam na rua eu apanhava dos maloqueiros dentro da escola é cara eu eu vejo que hoje existe sim como eu até falei que existem exceções mas cara eu eu queria queria muito ter tido essa oportunidade Anestasen eu acho interessante aprender a falar primeiro porque depois fica mais fácil aprender a gramática sim inclusive primeiro a gente aprende a falar português depois a gente aprende a gramática da língua portuguesa agora eu acho que os extremos eles são muito perigosos porque caraca as vezes o aluno tem uma dúvida de gramática o professor não pode tirar dependendo do lugar você não pode dizer ah porque a conjugação é I am não é assim I am example I am a teacher you are children e as vezes o aluno só quer peraí beleza mas mas como é que eu uso no plural não não tipo aí o professor tem que se virar as vezes seria muito mais simples o professor dizer ah exemplo he she it sempre coloca um s no final ou então se for chiado terminar com O coloca S ou então é se tiver terminar com Y depois do consoante você troca o Y por I troca e coloca S enfim tem lugar que você não pode é a jurema opa opa não 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 ufa que susto pensei que tivesse bloqueado sem querer a jurema primeiro aprender a falar né isso pois é e assim é que a gente acaba uma tendência que a gente tem é querer aprender a língua antes de falar inclusive muita gente chega dizendo isso ah olha eu queria aprender inglês mas eu não sei nada aí eu penso bem faz sentido mas o aluno se sente culpado por querer aprender inglês sendo que ele não sabe mas cara é por isso é por isso meu curso ele é em inglês do zero ele foi pensado em quem não sabe nem o que é I love you é como eu disse essa essa ponte entre um extremo e outro é a ponte entre o eu não sei nada só um zero absoluto é que só viu sei lá verbo de subir na escola quem não me seguiu segue galera segue agora segue que é de graça e toca no sininho pra pra receber notificações quando estiver online tá bom e aí quando a pessoa vai fazer um curso ela paga caro e cara às vezes ela tem que entrar num ambiente de imersão e tal e e aí muitos deles não estão não estão exatamente aprendendo do zero eles já tem que ter um jogo de cintura e tal inclusive muitos não preparam psicologicamente ó aqui antes do aluno se matricular olha seguinte uma vez que você entre desde o primeiro dia vai ser contato só em inglês tá bom e tal muitos não são avisados aí a pessoa chega fica traumatizada porque fez curso caro não aprendeu às vezes fez intercâmbio não aprendeu mano de guerra tá dizendo uma dúvida pilha é battery como fala pilha em inglês mas pilha de livros pilha de roupas stack 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 é s-t-a-c-k stack e eu acho que piles também pile eu vou confirmar aqui pile seria p-i-l-e mas vamos ver aqui é uma pilha de roupas a pile of clothes veio a pile of clothes a pile of clothes aí vamos ver a pronúncia da palavra pile 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 p-i-l-e pile pile e a palavra stack 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 interstellar tá dizendo o dia inteiro como funciona seu curso valores duração então no link do perfil vai ter todas as informações sendo o que vamos lá eu falei um pouquinho um pouquinho antes aqui quem entra agora eu tô dizendo quem entra agora porque assim coisas que eu tô oferecendo agora não vai dar pra você alcançar depois tá bom tem um turma que tá começando agora a ver já viu a lição 1 na semana passada vai ver a lição 2 ainda mais se inscrevendo você já recebe todas as aulas gravadas a aula mais enxuta aí gravada são 24 lições cada lição tem a estimativa de ser realizada em 1 hora você recebe material didático em vídeo em áudio mp3 pra você ver aliás ouvir offline e tal com pronúncia pra você repetir e tal tem pdf pra você imprimir e ver no celular tablet computador 2 a 3 encontros semanais no caso 2 encontros são pra videoconferência 1 desencontros de videoconferência é pra gente dissecar destrinchar lição a lição por isso que eu disse que não dá pra você alcançar depois porque a gente já viu a lição 1 antes se você vê a lição 1 que tá gravada você consegue alcançar a lição 2 que é amanhã amanhã é a lição 2 aí depois assim não dá pra você dá pra você alcançar dá mas não vai poder pegar mais do começo aí tem um outro encontro de videoconferência que é pra prática é pra gente fazer prática pra tirar dúvida tem um acompanhamento meu e da outra professora um acompanhamento individual personalizado cada aluno receber um acompanhamento meu e da outra professora cada aluno tem acompanhamento com dois professores e o terceiro são aulões que a gente faz temáticos então hoje por exemplo foi um aulão que eu dei sobre como pronunciar qualquer palavra em inglês ele tá disponível pra quem quiser ver no youtube mas logo mais ele vai ser encaminhado pra área de membros exclusiva para alunos tanto o formato de vídeo como os os slides que eu usei na aula o áudio em mp3 e a tutoria que são os encontros das lições ela vai durar seis meses que são 24 lições uma lição por semana então você vai ver isso em seis meses o material do curso você vai poder ficar por tempo indeterminado e o acesso à comunidade você vai ter durante doze meses e pra quem quiser entrar agora por tudo isso você vai poder participar por é menos de 50 reais por mês é menos de 50 é sério é um lanche eu preciso de um lanche você pega um lanche de um mês ao invés de você sei lá pedir um hambúrguer na rua você come uma fruta em casa que vai ser mais saudável e você consegue entrar entrar nessa turma então é sério o momento de entrar agora eu sei que parece conversa de vendedor mas sério amanhã tu pode participar da aula dois se tu fizer isso na semana que vem eu não vou impedir você de entrar mas aí já vai ser a aula três né thank you eu inter eu inter estela thank you ah nesse ano aí tu tá dizendo aconteceu comigo o que foi que aconteceu com o que foi que aconteceu contigo eu interesse ela tá dizendo fala a verdade o que você acha do Duolingo a verdade olha a verdade eu acho uma ótima ferramenta ótima pra praticar que você você tem os áudios pra você gravar ele vai dizer se você acertou ou não tem como escrever eu brinco muito com o Duolingo aqui também é que eu não faço pra gravar as livecasts mas eu acho massa agora eu acho que o Duolingo ele não é suficiente pra você começar a falar realmente inglês porque você tem que ter interação thank you Will Interestella o Will Interestella tá mandando um presentinho aí mandou nove logos nove logos do TikTok galera quem não me seguiu ainda segue é sério segue que é de graça junto do meu nome vai ter um sininho toca no sininho pra ser notificado quando eu tiver ao vivo aqui tá bom mano guerra mano da guerra riffs obrigado Anessa Almeida eu comecei uma vez o curso de inglês e o professor obrigava a gente a falar desde a primeira aula pois é cara isso é um trauma pra muita gente o mano da guerra riffs recentemente descobri que esse sinal eles não falam underline é outro nome só que esqueceram ah sim o que a gente chama de underline que é um tracinho pra baixo eles chamam de underscore underscore nessa suas aulas são somente pelo YouTube ou você trabalha com alguma outra plataforma então o YouTube na verdade são eu antes postava só vídeos faz muita live no YouTube mas eu faço as videoconferências com meus alunos pelo Google Meet então no YouTube são os aulões são os aulões que depois fica hospedado pros alunos mas no com os alunos quando eu tô fazendo aula particular ou aula com as turmas de inglês a gente faz pelo Google Meet que é só eu mando um link você clica no link e participa ao vivo comigo olho no olho a gente se vê cara a cara olho no olho só não dá pra se abraçar mas é tranquilo pra acompanhar inclusive eu consigo acompanhar melhor os alunos acompanhar eles no desenvolvimento deles no progresso melhor assim do que nos cursos presenciais que eu trabalhei é o mano da guerra isso underscore nesse underscore ah entendi é legal assim é como eu faço com a minha aluna olha aí você dá aula particular de espanhol pra ser aluna é isso nessa então galera sério faz o seguinte quem quiser conhecer essa turma vai manda um DM pra mim no Instagram o meu Instagram é inglês com play tudo junto play é c-l-e-y vai agora no Instagram que dá tempo de você você não é obrigado a ficar você vê se você quer e aí você tem sete dias pra decidir se você vai querer ficar ou não então você não precisa decidir agora se você vai querer ficar mas ó eu diria que o momento é agora pra você alcançar turma é sério eu sei que parece gente parece conversa de vendedor parece parece conversa de vendedor e como eu de certa forma também tô acostumado a a ver é tipo tô acostumado a fazer esses pits de venda aí realmente fica parecendo mas olha próxima semana eles são três na outra semana eles são quatro então dá tempo de alcançar inclusive galera quantas pessoas aqui estão interessadas no curso porque dependendo da quantidade de pessoas eu posso refazer a lição com vocês vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte quantas pessoas aqui estão interessadas eu sei que a Adriana que tava aqui mais cedo ela teve que sair é tem cinco pessoas agora e se vocês todos estiverem interessados eu mesmo faço questão de fazer a aula com vocês tá bom o humano da guerra o curso também vai ter temas como tecnologia então esses temas a gente vê na quarta-feira tem na terça-feira que é lição a lição do curso e na quarta-feira a gente tira dúvidas a gente vê a gente pratica com com filme série com música faz conversação tudo mas a prioridade é tirar dúvidas dos alunos a gente pode ver questões de tecnologia tem os aulões também que eu faço no youtube tudo é tudo vai depender dos alunos de vocês no caso nessa eu queria mesmo mas por enquanto não consigo me dedicar ao inglês por causa do japonês sim é quanto mais é quanto mais língua você bota no seu prato mais pesado ele vai ficar né as aulas vão ser em qual plataforma a plataforma é o google meet eu dou um link eu mando um link pro grupo você toca no link e é encaminhado automaticamente pra a plataforma você pode fazer o curso todo só pelo celular caso você queira Kaique qual o significado de upset upset quer dizer meio pra baixo eu sei que up quer dizer pra cima mas ó upset é contrariado você fica você tá contrariado com alguma coisa quanto custa é menos de 50 reais por mês eu preciso confirmar o preço que eu tô sem o preço aqui mas é menos de 50 reais vamos vamos botar assim não é esse preço eu acho que não mas é acho que é sei lá 49 reais por mês mas tem que confirmar eu vou precisar confirmar o o preço basicamente como tem a tutoria você na verdade você se inscreve pra tutoria e ganha o resto como a tutoria tem 6 meses são 6 de 97 que pode ser dividido em até 12 vezes no cartão entende? então dessa maneira dividido em 12 vezes dá dá o preço de um lanche por mês ao invés de comer uma pizza ou um hambúrguer você come a fruta no mês um dia no mês você faz o sacrifício você consegue é você consegue fazer o curso completo comigo Kaique tá seguindo Nessa Moeda eu vou salvar seu perfil pra mais pra frente estudar com você ó Nessa ainda assim vai no Instagram tira dúvida fala comigo por DM galera porque quem realmente tiver interessado ainda dá tempo e dependendo do caso eu vejo o que eu consigo fazer tá bom mas o momento pra você tentar é agora tá bom galera ok guys é gente lembrando que quem ainda não tá me seguindo aqui segue que é de graça que eu vou tá por aqui ajudando você a aprender inglês de um jeito simples e divertido tem também as mídias sociais você pode encontrar em todas as mídias sociais em inglês com Clay em inglês com Clay tudo junto e Clay é C L é Y alright guys nice to meet you teacher nice to meet you too mucho gusto el placer es todo el placer es todo el placer es todo mio então galera quem não seguiu segue agora que eu tô indo embora tá bom então segue vai no meu nome aqui no TikTok e tem um sininho toca no sininho pra ser notificado pra saber quando eu tiver ao vivo dúvidas fala comigo no Instagram tá bom foi um prazer é thank you very much quem não me seguiu segue agora enquanto eu tô indo embora tá bom bye 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 nessa maestra nessa Vanessa de O'Quienso vai então thank you very much Gabriel good evening send a hug to Vipo Vipo Grand ah olha que é isso Gabriel quase que eu caio tá vendo quase isso ok guys então thank you very much muito obrigado a cada um e cada uma que ficou aqui até agora e eu vejo você na próxima livecast bye bye